A primeira divisão do Campeonato Mineiro de 1966 foi de grande importância para o Uberaba Esporte. A equipe, pela primeira vez, conseguiu ficar entre os três primeiros colocados. Com um bom desempenho durante toda a temporada, o Uberaba conseguiu um total de 25 pontos e alcançou a terceira colocação. Já o Nacional, também da cidade de Uberaba, obteve um total de 23 pontos, ficando com o quarto lugar na competição. Uberlândia conseguiu sair da zona de rebaixamento ao garantir a sétima colocação do campeonato. Uberlândia conseguiu sair da zona de rebaixamento ao garantir a sétima colocação do campeonato. Uberlândia. 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 Uberlândia.